A CIDADE NO BRASIL Bom, boa tarde a todos. Enfim, mais uma apresentação do nosso Frederico. Não vou me atrever a falar o sobrenome dele, provavelmente eu não vou falar a pronúncia correta. E desculpa aí que a gente está meio... Deu um atraso aqui na programação, porque nós vamos ter um vídeo aqui na sala. Mas, enfim, vamos deixar ele à disposição de vocês aí. E o doutor Valdir Espinosa está aqui também para responder alguma solicitação de vocês. Ok? Obrigado, boa tarde. Eu vou responder para eles? Não. Ah, sim. Aqui está. Ele. Ah, temos algo em comum. Lateral direito? Eu fui lateral direito também. Ah, mira. Está a mirar. Ok. Tudo bom, boa tarde. Eu já te perguntei, mas pergunto de novo para ficar registrado. Qual é a pronúncia certa do seu sobrenome? Bom, boa tarde para todos. Muito obrigada. Muito obrigada por ter venido. Se pronuncia Barran Degui. Federico Barran Degui. Mas como os seus colegas têm te chamado? Você já ganhou algum apelido, um apodo? Não, não. Por agora não. Me dizem Uru. Me dizem Joel, Carly e Gatito, que são os que, por agora, me dizem Uru por mais fácil. Há muitos que me dizem Frederico, mas não é Frederico. É Federico. E como é que ele se chama? Não entendi. O Carly e o Gatito? E Gatito. Como te chamam? Uru. Por uruguai. Tá, mais fácil. Sim, mais fácil. Federico, como chegou a proposta do Botafogo até você? Como você recebeu essa proposta de vir jogar no Botafogo? Bom, desde o primeiro dia que se me informou que havia uma chance de poder vir aqui a Botafogo, a verdade é que me puse muito contente. Eu e minha família, muito ilusionados de poder chegar a um clube com tanto nome, com tanta história dentro do futebol brasileiro, assim que, bueno, hoje estou disfrutando de estar aqui e estou muito contente. A tua vaga era do Marcinho, que passou por uma cirurgia, está afastado, uma previsão aí longa de voltar, só daqui a cinco, seis meses. Você começou treinando um pouquinho depois dos outros jogadores, a gente te viu, chegou depois na pré-temporada, ainda fez uma parte física, e o Fernando acabou sendo o titular nesse primeiro momento. Como é que está essa disputa pela vaga? A tua expectativa para poder ser titular no time do Valentim? Bom, eu, há duas semanas que cheguei aproximadamente, na primeira semana estive colocando-me a punto físicamente, e, bueno, a minha ideia é treinar forte, para estar a par de os companheiros, e depois, o tema da titularidade, ou estar convocado, isso decidirá o corpo técnico, mas eu me sinto muito bem, e estou à ordem. o Botafogo já tem uma história de uruguaios bem forte, tem o Loco Abreu, o Lodeiro, o Navarro, o Arevalo, enfim. Queria saber se você já sabia dessa, dessa ligação do Botafogo com os uruguaios, se você pegou alguma referência com eles também. Sim, sim, sou consciente de que há vários uruguaios que que han passado por Botafogo, e que há alguns que lhe han ido muito bem. Está claro o exemplo do Loco Abreu, que é muito querido, aqui em Botafogo, se podem ver imagens dele aqui dentro do estadio, também na sede, onde me estou ficando, há murales pintados com a cara dele, e, bueno, que um uruguaios seja tão querido dentro deste clube, alguns o fazem sonhar e ilusionar-se também, por que não? E em relação ao Marcinho, que a Débora até levantou a... Desculpa, como? Sobre o Marcinho. Ah. Marcinho. Ele, você chegou a falar com ele, já encontrou com ele, ou alguma coisa assim, não? Não, não, não. Não he visto. E você é o quarto estranheiro, do elenco. Tem o Gatito, que é do Paraguai, o Carly, que é da Argentina, o Lecaros, que é do Peru, pode vir um equatoriano também. Você já está, disse que já está conversando com eles, mas você se sente mais à vontade por falar espanhol, e alguma coisa assim, ou os brasileiros também já conseguem ter essa, um carisma, digamos, uma... A verdade é que me han recebido muito bem, tanto os que falam em idioma, como os brasileiros também. Sim, obviamente, tenho mais afinidade com os que me entendo melhor que por um tema do idioma, mas dentro da cancha não é que não me entenda tampouco com os brasileiros, um, por tema do futebol, já sabe o que o companheiro está pedindo, ou o que o que o que está reclamando, então, tampouco é que tenho muitos problemas com o tema do idioma. A sua carreira toda foi desenvolvida no Montevideo Wanderers. Sim. Como é isso de sair de um lugar onde você provavelmente já conhecia todo o mundo, onde você construiu toda a sua carreira, mudar de país, mudar de clube, como está sendo isso para você? Bom, para mim, sair do Uruguai é novo, tudo isso é algo muito lindo para mim, estou muito motivado, muito ilusionado. Eu, desde os 15 anos que estou em Montevideo, e, 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 para tentar aprovechá-lo ao máximo. Você já tinha alguma referência de Botafogo antes? O que você ouvia falar? Bom, sei que, que, que é um clube com muita história, este, muito importante dentro do Brasil, e, 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 que han passado por este clube, este, la verdad que, que estoy muy contento de ser uno más. E, e, para eu encerrar, eh, o torcedor do Botafogo, nesse momento, está muito ansioso pela vinda do Honda. Não se fala em outra coisa, se o Honda vence, o Botafogo vai assinar e vai trazer o jogador. O que que entre vocês conversam sobre isso? O que que os jogadores têm de expectativa com relação à vida de um japonês para cá? E, 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 que é um jogador tão importante como ele, como ele é Honda, este, obviamente, le sumaria muito, le sumaria muito ao grupo, muito ao plantel, por a experiência e por a, por a calidad que tem o jogador, pero, bueno, este, esse tema, a verdade, não depende de mim, nem de os jogadores, estamos todos esperando a ver o que passa, mas tranquilo, treinando e concentrado no campeonato. Obrigado. 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 Boa! Boa! Boa!